Uma reviravolta na taxação da XIM, Shopee, AliExpress no Senado da República. O senador Rodrigo Cunha, relator responsável pelo MOVER, projeto de incentivo à indústria automobilística, em que colocaram um jabuti pra acabar com a isenção, que já é uma isenção fake porque paga ICMS hoje, das compras online até 50 dólares, ele retirou esse jabuti e disse que não vai voltar atrás. E o que isso significa, pra gente deixar isso tudo muito claro pra vocês? Significa que caso o Senado queira retomar a taxação que foi aprovada de maneira vergonhosa e com acordo do PT ao PSOL ao PL na Câmara dos Deputados pra que a votação fosse simbólica e pra que os deputados não colocassem a digital deles na votação, mas eu vou pedir, inclusive pro editor, pegar o exato momento da aprovação desse texto na Câmara dos Deputados, na votação simbólica, porque partidos com mais de 33, salvo engano, deputados, podem pedir votação nominal, podem pedir pra que a votação não seja simbólica. A votação simbólica é o que vocês vão ver no vídeo. Todos aqueles que concordam, permanecem como se encontram, é aprovado. Aí, na simbólica, só marca o voto contrário, né, quem levanta a mão, quem pega o microfone e tal. Fiz questão de levantar, levantar a mão, pegar o microfone, e registrar em ata o meu voto contrário, pra não haver dúvida em relação a isso. Outros deputados covardes, que queriam vender o seu voto pro governo, mas não queriam se desgastar com a população, botando o dedinho lá pra votar junto com o governo, não se manifestaram e deixaram aquilo passar. Mais do que isso, acordo dos líderes partidários, de todos os partidos com mais de 33 deputados, fez com que a votação fosse simbólica. Inclusive, com o acordo do PL. PL tem lá seus 90 deputados. Se quisesse, podia ter pedido votação nominal. Não pediu, fez parte do acordo. Então, eu quero registrar aqui pra vocês, né, e pedir pro editor colocar na tela o momento da aprovação, como é a votação simbólica, e o momento que eu pego o microfone e registro o meu voto contrário. Coisa que dois pré-candidatos aí que dizem defender os mais pobres, não fizeram. Guilherme Boulos e Itaba Tamaral não se manifestaram contra a taxação dos mais pobres. Você cobrar ainda mais imposto pra encher os bolsos do governo Lula com mais dinheiro pra promover mais gasto público sem resultado pra população, não se posicionaram. Foram absolutamente covardes e omissos. Ambos defendem esse modelo econômico do governo de excesso de arrecadação, de tributação no lombo do mais pobre. Os dois votaram a favor do arcabouço fiscal, os dois votaram a favor de todas as medidas de arrecadação e aumento de imposto de Fernando Haddad e do governo Lula. Mas, claro que nessa matéria que é extremamente impopular, principalmente no eleitorado mais pobre, que inclusive foi feita uma seleção aí de tweets do pessoal que tá desfazendo o L por causa da taxação das blusinhas. Vou pedir pro editor também colocar aí, ao longo do vídeo, o pessoal que fez o L e aí que agora que a taxação da blusinha tá arrependido com isso. E eu não tenho a menor dúvida de que isso vai ter um impacto gigantesco na popularidade do Lula, que ele próprio, depois de dizer que ia vetar, fez o acordo falando pra Câmara que ia sancionar e que era pra fazer a votação simbólica. Ele tem acordo, presidente, por que é que não vota simbólico? Só o novo não tem. O deputado Zé Guimarães. O deputado Zé Guimarães, o que o senhor está dizendo? Não se diz no microfone, eu quero saber o seguinte. Ainda que o acordo fosse de 1% de imposto de importação, ainda votaria contra. Antes de falar sobre isso, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E pedir também pra você me ajudar nessa batalha em glória que eu tô tendo dentro do meu partido pra poder ser candidato a prefeito de São Paulo pra manter a minha pré-candidatura até o final. Eu preciso da ajuda e do apoio de vocês pra vencer nas comissões partidárias, espalhando o meu nome o máximo possível, as entrevistas sobre prefeitura, o máximo que vocês puderem pra gente poder vencer juntos essa campanha eleitoral. Então, se inscreve aí no Projeto Muda São Paulo e também na melhor academia de formação política, formação em história, em filosofia, em diversos ramos do conhecimento pra você ter uma excelente capacidade de debater com qualidade política nos tempos de hoje no Brasil, é a Academia Valete. É só você se inscrever que as matrículas estão abertas. Vamos lá! Relator retira a taxação das blusinhas do Mover e reabre discussão no Senado. Relator do Projeto de Lei do Mover, o senador Rodrigo Cunha, decidiu retirar a tributação de compras internacionais até 50 dólares do texto que será votado no Senado. A previsão é que o Projeto de Lei do Mover seja votado nessa semana após a apresentação do relatório de Rodrigo Cunha. Bom, pra falar um pouco sobre o processo legislativo aqui pra vocês, o que que na prática significa essa modificação? Quais são os efeitos dela? O Senado, ele analisa o texto que sai da Câmara dos Deputados. E ele pode modificar o texto que sai da Câmara dos Deputados. Então, o primeiro efeito do relator tirar a taxação do texto que veio da Câmara é obrigar os senadores que querem taxar a apresentar uma emenda pra reinserir a taxação no texto dele. Então, alguém vai ter que colocar um nome nessa emenda. Se for pra votação nominal essa emenda, e eu acho que vai, porque quando você tá indo contra o relator, muito dificilmente tem alguma votação simbólica contra o relatório, geralmente é tudo nominal. Os senadores que são a favor da taxação de blusinhas vão ter que colocar o nome deles, vão ter que colocar digital. E isso abre oportunidade pra nós pressionarmos mais uma vez, reabrimos a nossa campanha pra pressionar o Senado a devolver o texto para a Câmara sem a taxação. Mas, inclusive, nós temos grupos de WhatsApp especializados pra isso, pra você que tá engajado nessa causa, pra você que quer pressionar pra gente derrubar essa taxação, entre aí nos nossos grupos de WhatsApp, vai aparecer o link aqui embaixo, também vai estar na descrição, pra gente fazer essa campanha em cima dos senadores. Então, o primeiro efeito dessa retirada da taxação do relatório do Senado é obrigar os senadores a reinserir a taxa. Caso os senadores não consigam reinserir essa taxa e seja aprovado o relatório do senador Rodrigo Cunha, como o texto foi alterado pela Casa Revisora, que é o Senado, a Casa Iniciadora foi a Câmara dos Deputados, a Casa Iniciadora sempre dá a palavra final no Congresso Nacional. Então, se a Câmara aprovou um texto, o Senado aprovou o texto da Câmara, vai pra sanção presidencial. Se a Câmara aprovou um texto e o Senado mudou o texto, o texto volta pra Câmara. E aqui, na Câmara, a gente vota sim ou não as alterações que foram feitas pelo Senado. Se a gente votar sim, nós estamos, e o Senado mandar sem a taxação, nós estamos votando contra a taxação. Se nós votarmos não, nós estamos votando a favor da taxação, a favor do texto que saiu da Câmara dos Deputados. A partir daí, apenas que o texto vai pra sanção do presidente Lula, presidente da República, que pode sancionar ou vetar. Então, nós temos três etapas nesse processo que nós podemos atuar e nós devemos atuar. Enquanto o trabalho é articulo de bastidor e ganho tempo e obstruo e atrapalho, coisa que eu já tô acostumado a fazer, ganho tempo pra essa discussão, você pressiona do lado daí, é um trabalho de parceria. Então, tem três momentos pra você pressionar do lado daí enquanto eu ganho tempo do lado de cá. Primeiro, pressionar os senadores a votarem a favor do relatório que tá sem a taxação do senador Rodrigo Cunha. Depois, se a gente perder no Senado, voltar a pressionar os deputados a votarem a favor do texto do Senado contra o texto que saiu da Câmara. Depois, se a gente ainda perder na Câmara, resta a pressão final, que essa é a mais difícil de todas. Por isso, quanto antes a gente vencer melhor, vencer no Senado e na Câmara resolvemos a nossa vida. Porque aí, se a gente manda o texto pro Lula sem a taxação, o Lula não pode reinserir nada na taxação. O Lula só pode tirar coisa do texto. O presidente só pode vetar total ou parcialmente o projeto. O presidente não adiciona nada no projeto, a não ser dentro do processo legislativo na Câmara. Depois que acabou o processo legislativo no Congresso, o presidente presente só ou o veto sanciona ou o veto parcialmente, sanciona parcialmente, por aí vai. Então, a fase final é pressionar pelo veto do Lula. Então, hoje, é a pressão no Senado. Se perdemos no Senado, a pressão é na Câmara. Se perdemos na Câmara dos Deputados, a pressão é pro veto do Presidente da República. Beleza? Eu atualizo vocês qualquer novidade. Pessoal, apesar do relator no Senado ter tirado a taxação das compras online, o plenário do Senado apresentou um destaque, uma emenda e reinseriu essa taxação. Agora, nós ainda temos uma chance pequena, é verdade, mas de pressionar, de fazer uma campanha pressionando pelo veto do Lula. Afinal de contas, ele tinha se comprometido a vetar caso fosse aprovada a taxação e, posteriormente, fez acordo para que a taxação fosse de 20%. Acho que vale a gente fazer essa campanha pela pequena possibilidade de que haja um veto, mas, em não havendo veto, pelo menos, fica muito claro para toda a população, toda a mentira e todo o teatro que foi montado pelo PT, que durante todo esse tempo utilizou lá o Felipe Neto, a Jange, para dizer que não ia ter taxação nenhuma e, no final das contas, a taxação está chegando e presta a ser sancionada. fechado, fechado, no final das contas, a taxação está chegando e a taxação está chegando e o brushing deelsa. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL, é só clicar aqui no link e você vai conseguir assinar.